Fala gurizada, tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a troca de óleo da Street Triple 675 Vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou utilizar, tá? Isso aí dá... para de fazer sombra Filtro Cayenne Castrol Power 1 E o kit de ferramentas que é pra remover e colocar de volta o bujão Vou dar um jeito de colocar aqui nesse recipiente Pra depois conseguir descartar corretamente o óleo queimado, né? Uma coisa que é bem importante falar é que é o seguinte Triumph, elas costumam baixar um pouco de óleo Então, diz que a Street Triple, ela baixa óleo Mas diz que a Tiger é pior, assim, baixa muito óleo Então, uma coisa que é importante é ficar sempre cuidando do nível do óleo delas Pra não ocorrer de quebrar o motor Porque hoje em dia E muitos, na verdade, dos que quebraram Tem aquele problema das bronzine e tal Num ano determinado Mas muitos dos que quebraram Foi por nível de óleo baixo Foi por questão do cara andar com pouco óleo no motor E aí tá o motor girando alto lá Ele dá falha na lubrificação E acaba quebrando tudo Mas, então, a dica que eu daria aí pra quem tem Triumph É, cara, cuida religiosamente o óleo Semanalmente tu dá uma olhada pra ver como é que tá o nível Aí, gurisão O que eu fiz Basicamente foi o seguinte, então, ó Aqui tá o bujão Que eu vou ter que desparafusar E eu peguei essa garrafa de 5 litros Dei uma cortada nela aqui Deixei essa aba pra fora Pro óleo escorrer aqui certinho E não tem problema Eu tô fazendo a minha vaga de estacionamento Então a estrutura aqui é meio complicada E depois, o que que eu faço? Depois que escoou todo o óleo Eu tiro o filtro de óleo Eu uso o Cayenne aqui Ele até tem essa chave aqui, ó Tem uma, acho que é uma 14 Ou 17, não lembro Que tu consegue tirar Sem precisar ter aquela ferramenta específica Vai sair um pouco de óleo também Aí depois eu só dou uma limpada e já era Bom, gurisão Dei uma esquentada na moto aqui Já deu tempo de descer o óleo Agora eu vou remover o bujão aqui Eu já dei uma afrouxada nele De antemão E aí A gente faz o seguinte, ó Já soltou Eu vou tentar Só com a Só com esse cara aqui, ó Vamos ver como é que vai ser a cagança Que eu vou fazer aqui Tomara que não Saiu bastante Mas não deu muita sujeirada, não E aqui está o bujão, ó Deixa eu dar uma limpadinha nele Só vou cuidar aqui Para o óleo não cair fora mesmo Cuidado que é interessante ter também É que quando tu tira o filtro O filtro também toca um pouco de óleo para fora Então é bom cuidar aí Se for assim que nem eu Que está em um espaço meio Meio complicado Talvez possa Posso fazer uma sujeirada Que tu não vai ter Bom, já parou de escorrer o óleo aqui Agora a gente devolve o bujão O que que acontece? O ideal era ter um torquímetro É 25 Nm de força Que vai aqui, se eu não me engano Só que eu não tenho torquímetro E o negócio é o seguinte Cárter Tu não aperta até tirar a água Encostou Deu uma pressão E é isso Não precisa apertar o cárter Porque senão tu vai comer a rosca do 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 bujão aqui E aí tu vai comer no bloco E aí sim Aí tu vai ter um problema Bem interessante para resolver Então nesse caso aqui Como eu não tenho o torquímetro Eu encostei o parafuso Dou mais uma pressãozinha E era isso Aí se eu ver Depois que está dando uma vazada Uma pingada Aí eu dou mais uma pressão Vou numa oficina que tem o torquímetro E E aí peço para dar Mas cara, não é necessário Filtro de óleo é a mesma coisa Cara A força da mão É o suficiente Para tu Para tu encostar o filtro aqui Para tu Botar o filtro no lugar Não precisa mais do que isso Um cuidado interessante Meio óbvio Mas interessante que é bom ter Na hora de colocar esse O parafuso aqui do bujão É de Cara, não colocar a rosca meio É não colocar o bujão Meio torto Porque senão tu come também a rosca E aí é um grande problema Ó, vamos ver Ele estava bem apertado Com certeza estava com mais torque Do que deveria Mas Ó Encostei Pronto Dei a pressão ali Cara, é isso Vou dar uma limpada aqui Bom, depois que eu tirar aqui Eu limpo Mas antes eu vou tirar também O filtro de óleo Também faz um pouquinho de sujeira Vou deixar aqui nessa posição Para ver se consigo tirar o filtro de bolas Filtro geralmente tu precisa de uma De uma chave especial Para tirar aqui, né Aquela chave que parece uma cinta Assim, daí tu tira No caso do Cayenne Ele tem uma porca na cabeça dele E aí eu consigo Consigo tirar com a chave Não preciso ter essa Consigo tirar com uma chave de boca Não preciso ter a chave de filtro de óleo Ó, como é 17 Eu consigo remover o filtro Aqui E uma soltada aqui Ah, aqui ele já sai Ó, vamos ver Onde que vai cair esse óleo Aqui Tá ficando num lugarzinho tranquilo Ó Deu uma vazadinha mais interessante Que dá para não cair no chão Beleza Filtro de óleo Fora Filtro de óleo Cayenne Também Ó, com a porquinha aqui Ele tem um buraquinho aqui ó Como ele teoricamente é É um filtro Para ser esportivo e tal Esse furinho aqui na porca Não sei se a câmera vai pegar Esse furinho na porca aqui ó Ele é para tu passar um Um fio de arame E prender Na corrida Se tu parar para Quem gosta de acompanhar a corrida aí Até o próprio SBK mesmo Se tu olhar Os parafusos de Filtro De Medidor de óleo Tudo eles são furadinho E tem o arame Para evitar de cair na pista e tal E aí o Cayenne tem esse detalhe aqui Eu prefiro o Cayenne Porque é um filtro bom Tem É um filtro renomado E Cara Eu já vi testes Com filtros de óleo Tem gente que acha que não faz diferença Mas tem diferença De um filtro para o outro Bom Eu vou tentar achar o vídeo aqui E deixar o link Para mostrar o que é a diferença De um filtro de óleo para o outro Tá Que No caso do Cayenne aqui Eu acho ele bem confiável O Reflow filtro também Eu acho bem confiável Acho que até o Fran O Fran aquele é confiável Mas tem uns que Cara não vale a pena Tem um motivo bem específico Que esses filtros Eles tem uma Uma armação de segurança Dentro deles aqui Que Se entope o filtro A Essa segurança Ela é ativada E aí o óleo Não é filtrado O que que acontece Tem filtros de óleo Que são De baixa qualidade Que essa trava de segurança Ela ativa Mesmo com Mesmo não estando Entupido Dependendo da pressão do óleo E tal E aí o que que acontece A tua moto O filtro ele não filtra Ele está passando direto E aí meio que É como se estivesse Sem filtro de óleo Mas enfim Só um detalhe Uma curiosidade Mas eu ainda prefiro É um pouquinho mais caro Mas eu prefiro O filtro Cayenne Uma coisa que se faz Antes de Colocar o filtro Na moto É passar Um pouquinho do Passar assim com o dedo Mesmo O óleo novo Nessa borrachinha aqui Passa aqui E aí depois tu Tu insere o filtro No lugar dele Bom Como eu já falei O óleo utilizado Castrol Power Room Racing 10W40 100% sintético O filtro Como eu comentei Ó Encaixa aqui no parafuso Do filtro E não precisa apertar Até tirar a água dele Galera diz que com a pressão da mão Tu já Já é o suficiente Pra tu Ó No momento em que Tu travou ele Tu não precisa mais apertar Eu nem vou usar a chave ali Pra apertar Porque Aqui ó Pronto É o suficiente Senão depois tu Na hora de tirar Tu nunca mais Tira esse filtro Do lugar Aqui É onde tu Insere o óleo Cara Aqui serve Aquela mesma regra Também Tu não precisa tirar Água Desse negócio Tu não precisa espremer Isso aqui Como se tu quisesse Esmagar Cara Encostou Deu uma pressão É o suficiente E aqui É o medidor Do nível de óleo E aí Depois que tu Colocou ali Os 3 litros E 200 Mais ou menos Liga a moto Um tempinho Deixa ela ligada Um tempinho Deixa o óleo Descer E mede o óleo E mede o nível De novo Pra ver se ficou tudo certo E aqui a mesma coisa Essa peça Que eu tive que comprar Uma nova Porque o que acontece Ó Essa aqui é a vareta Deixa eu pegar aqui Ó Vareta De medição Do óleo Cara Algum ser Muito iluminado Antes de mim Algum mecânico Sei lá Conseguiu comer A rosca Porque apertou Demais Isso aqui E cara Não é o caminho Às vezes Dá uma babadinha De óleo Mesmo aqui Mas assim Não vai Não vai conseguir Tirar a diferença Apertando Porque isso aqui É plástico Plástico contra metal Quem será que ganha Bom Eu gastei Mais de 100 Pilo Acho que uns 150 reais Só nesse medidor De nível de óleo Porque algum Iluminado Apertou demais E aqui Não sei se vai Dar pra ver Não sei se a câmera Vai pegar Mas aqui Alguém já meteu Uma chave Provavelmente Provavelmente Porque algum Ser iluminado Apertou Até tirar a água Desse negócio Da tampa E aí não conseguia tirar E aí olha só Já está marcado De chave ali Bom Deixa eu até ver Como é que está agora Esse aqui Eu já tinha Já tinha mexido nele Depois de trocar o óleo Lá na oficina Então Eu Cara Não aperto Chegou no nível Eu só dou uma pressão E já era E Agora O que a gente faz Pega os Os tubos de óleo E Completo o motor Essa moto vai Mais de 3 litros Então Tu tem que comprar 4 litros de óleo E é bom Que sobre Porque como eu falei Já anteriormente Ela baixa óleo E É bom Tu está sempre cuidando E sempre completando Quando baixa Bom Temos aqui então Os 4 litros de óleo Agora eu vou Colocar 3 litros E depois Mais uns 200ml ali Ligar a moto Esquentar Para ver como é que ficou o nível E aí É E aí E aí Bom, foram 3 litros, agora é a hora que a gente vai tentar ferir aqui mais ou menos o que faltou. Provavelmente já está bem próximo do nível e esse meu piso aqui é meio ruim de ver o nível. Eu medi em outro lugar e deu nível bem alto, aí eu medi aqui de novo e deu nível baixo. Então, meio complicado. Aqui geralmente parece que o erro é para baixo, sabe? Mas, enfim, vou colocar ali aproximadamente uns 200ml, ligar a moto, deixar esquentar, deixar descer o óleo e ver como é que fica o nível. E isso é o que se aperta do marcador aqui. Do... do brilhante. E isso é o que se aperta do marcador aqui. Do... do brilhante. Esse bujão aqui onde a gente coloca o óleo. Cara, é isso. Apertou com a mão, já era. Bom, o próximo passo do processo agora é o seguinte. Esse... Essa garrafa de 5 litros ela ficou com uma abertura aqui, né? Que eu botei para drenar. Eu vou passar esse óleo daqui para uma outra garrafa de 5 litros fechada para depois conseguir levar em um posto de gasolina ou algum lugar que dê para... para botar fora. mas... é... isso é bem importante, né? Não bota na... não vai botar no ralo da... da cozinha, do... do tanque. Isso aqui é... não... não dá para despejar direto na natureza. Então, tu leva em um lugar que eles têm um procedimento lá que consegue botar de forma segura fora esses óleos. Beleza? Até o momento, deu tudo certo. Mas agora... não fiz nenhuma sujeira ainda. Vamos ver se eu consigo terminar esse processo aqui agora sem cagar tudo de óleo aqui. Conseguimos até o momento. Nada de sujeira. Tudo certinho, ó. Me parece que o óleo estava realmente no nível bom. Ahn... e... é isso aí, gurizada. Ó... vou fazer uma merda. Ó... Ahn... galão de 5 litros. Coloquei aqui os 13 e pouco da... que saiu do motor. Agora a gente fecha ele. Bota em umas sacolas aí para ver se... se consegue achar um lugar... geralmente posto de gasolina. os caras... os caras têm um lugar onde tu... consegue... é... colocar fora ali que eles... que eles dão um jeito no óleo pratinho. E é isso aí. Esse é o processo de troca de óleo da Street Triple. Agora é só... esquentar o motor... deixar o óleo escorrer... e verificar o nível do óleo. Lembrando, né? Nível do óleo se verifica sempre... num piso plano. Nunca em piso que seja um declive ou aclive. Sempre piso plano. O meu nem é tão plano, mas dá para ter uma ideia já. Aí, gurizada. Botei cerca de... os 3 litros que eu tinha colocado antes e... 300 mais ou menos, né? E... marcou aqui, ó. Pelo que eu tinha visto no manual. Esse aqui... é o nível... não pode passar disso aqui. Isso aqui é o máximo. Mas então é isso, gurizada. Esse foi o procedimento de troca de óleo aí da... da Street Triple. Meio... chatinho por ser aqui na vaga do condomínio mesmo. Nem sei se eu não poderia fazer isso daqui a pouco. Mas... tá aí. Óleo trocado. Já dá para andar de novo. É... A última banda que eu dei com ela, assim... foi no... no Track Day. Então o óleo realmente estava... já estava na hora de trocar, né? Porque ele já estava na quilometragem. Chegando na quilometragem. E o Track Day, ele dá uma... desgastada um pouco maior, né? Mas é isso aí. Então, gurizada. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Valeu! É nóis!